Bom dia Paulo das Águas Bom dia Felipe, que bom estar com você mais um pouquinho falando de saúde e qualidade de vida Pois é, hoje tem uma pergunta um pouco diferente A pessoa perguntou assim, tem alguma coisa que possa tirar um... que possa tirar cansaço? Aquela coisa de, parece que tem alguma coisa carregada no peito Paixão? Não, é paixão, você está falando catarro, né? Isso, a pessoa parece que ela fala assim, parece que quando eu ando 10 metros eu já estou cansada Isso que as suas vias respiratórias podem estar congestionadas, né? Pulmão, nariz, garganta, ouvido, tem que estar sempre limpinho, tirar tudo aquilo que estressa, que cansa, né? Mas, é... inúmeras coisas servem para ajudar a descongestionar o nosso aparelho respiratório Então, é uma das coisas que você pode estar usando é o gengibre Então, esse gengibre é interessante, se eu falar gengibre aqui já vai o pessoal lembrar, mas o gengibre aumenta a pressão, mas o gengibre... não, eu vou falar do gengibre de uma forma externa Eu estou até com o gengibre aqui, olha, que belezinha Olha, Felipe, olha, pega uma raspinha do gengibre, olha, tá? Estraga o gengibre da dona Lia Essa raspinha do gengibre, você pode passar um... uma gase aqui, tá? Se não quiser, ela no contato direto com a sua pele E você pode colocar ela... Ai, eu vou abrir minha camisa Você coloca ela nessa parte aqui, olha Do diafragma, né? Olha, que bonitinho, né? Olha o velho, olha Do diafragma, né? É, é Seria a boca do estômago? A boca do estômago aqui, em cima da boca do estômago O que ela vai fazer nesse ponto aqui? Ela vai relaxar o tubo digestivo Ela vai trabalhar nas traqueias E vai ajudar a fazer essa limpeza pulmonar Como ela é uma questão de uso externo, não tem contraindicação Aí você pode prender ela com esparadrapo, você falou... É, isso Enrola ela, enrola ela numa gase E prende ela com esparadrapo ou fita crepe E deixa aqui por um tempo À noite, principalmente, né? E a pessoa quer andar na rua, ela pode andar com isso aí? Não tem problema, não vai queimar a pele, nada Eu falo pra colocar numa gase Porque tem aquele pessoal Ah, mas e alergia? Não tem nada a ver Você vai enrolar ela na gase E vai aquecer Como você colocar assim, por cima da camisa Aqui assim e colar E aquele cansaço que a pessoa sente, então, andando Vai dar uma aliviada? Ela vai aliviá-la Vai melhorar a respiração durante a caminhada É uma forma de melhorar a sua respiração Enquanto você caminha, né? É... Subi montanha, subi morro, desce morro, né? É... Aí você precisa estar com a respiração boa A gengibre, ela trata do aparelho respiratório Ela previne uma série de doenças Ela aumenta a temperatura do nosso corpo Evitando gripe de resfriado Então, o gengibre é uma coisa que você pode usar aí também na sua alimentação, né? É... Você pode usar uma raspinha de gengibre dessa no tempero da sua comida Que ela vai melhorar a sua digestão Vai aquecer o seu corpo Vai ativar os fogos etéreos do seu corpo, né? Pra que você tenha saúde e qualidade de vida E aí você tinha falado assim, né? É... Na verdade é assim Pergunta é Só pode ser usado a raspa do gengibre? Ou pode usar outra coisa também? É a raspinha, né? No caso, pode usar só a raspa do gengibre? E vê aí que você tá comendo também Então pode também que vai ser legal Eu gosto muito de gengibre Essa aplicação do gengibre aqui externa, né? No cataprasma Ela vai resolver esse problema Ela melhora o hálito, né? Quem tem mau hálito Também pode mastigar um pedacinho de gengibre Tá? Que é bafo de onça Assim você tira ele com o gengibre E ele é um... É um energético, na verdade, né? Ele vai trabalhar os campos energéticos do nosso corpo Então você que estuda fita energética Você que é reikiano Você que faz uma série de terapias corporais aí com as pessoas Pode aprender a usar mais o gengibre Além do gengibre, tem outra coisa que eu posso estar utilizando? Pode usar cânfora Pode usar arnica São outras plantas Eu não vou ter aqui agora E pode usar aquela pedrinha de cânfora Que você compra na farmácia também E aí usa do mesmo jeito? Mesma forma Embrulha ela e cola Externo e ela descongestiona Tá? Tem um... Não gosto de falar isso Mas tem uma pomadinha chamada Vick Vaporubi Também que a turma usa Gelol Né? Mas no caso do... O pessoal fala assim Não, mas eu vi que eu não posso sair no vento É, então Esse daqui Esse outro ele pode? O gengibre? A cânfora e esse daqui Não tem problema Não tem problema Se for a planta não tem problema Porque ela está no uso externo aqui Não tem problema Tá? E é justamente Não é porque você sair no vento Está dentro da hora Né, Felipe? Mas Às vezes você Devido ao trabalho Tem que sair de madrugada Tomar friagem Da manhã Então Ela vai proteger a sua via respiratória Né? Protege as suas vias respiratórias É um protetor De vias respiratórias Agora O único lugar que eu posso colocar É aí na boca do estômago No diafragma Ou tem outro lugar? Que pode ser Para essa situação É nesse ponto Certo Tá? Quem faz a computura A compressura Usa a sementinha de mostarda E tal Pode usar partícula de gengibre também Na orelha também? Mesma coisa Tá Então Um dia a gente vai fazer Uma compressura aí No Alex E cheio de gengibre Ah Legal Legal Muito bom No caso A pergunta lá da pessoa Era Que ela se sentia cansada Quando ela fosse andar Então no caso Ela pode andar com isso daí Se ela quiser Ela vai andar na rua Você pode pôr aqui E passear aí Para trabalhar O dia inteiro Mesmo se for de cânfora Mesmo Se ela pegar a feita Não vai ter problema Mesma situação Em períodos de gripe De resfriados Fortes Eu por exemplo Costumo carregar Uma pedra de cânfora Colocada assim Para se proteger Tá O nosso aparelho respiratório Ele trabalha quente Isso aqui vai fazer o que? Aquecer o nosso aparelho respiratório Então A dúvida da nossa seguidora Era se ela podia colocar isso daí Para ela andar Porque ela estava com dificuldade Ela sentia cansaço Ela sentia tranquila Quando estava parada Mas quando ia andar Sentia um cansaço rápido E pode usar para andar Você é xamã O povo que é xamã Que usa patuá Pode fazer o patuá Com isso daqui E colocar Ah Então esse seria um patuá natural Aí é isso? É um patuá natural De proteção das linhas respiratórias Você que é xamã Que é pajé Que é mago Porque a gente lida com tantos tipos de gente O pessoal acha engraçado O Paulo das Ervas Fala desse jeito Assim parece O que ele é afinal de conto Eu sou um conhecedor De práticas terapêuticas Naturais Que muitas foram esquecidas Pela humanidade E a gente está fazendo Esse resgate cultural aqui No TV Lua Crescente Aqui no canal O Paulo das Ervas E a gente está mostrando Para que as pessoas Possam resgatar Esse ensinamento Aprender algumas coisas E melhorar a saúde E qualidade de vida Então do mesmo jeito A raspinha do gengibre Mostra aqui para a gente Do mesmo jeito Dessa raspinha Então eu posso estar utilizando A folhinha da cânfora E qual que for Outro que você falou E a pedrinha da cânfora A arnica A arnica também Se for a planta Pegar umas folhinhas É isso? Isso, exatamente O Felipe aprendeu direitinho Ele vai fazer para vocês Tá? Boa Isso aí Então beleza Minhas dúvidas acabaram Quer colocar uma coisa mais? Então eu quero colocar o seguinte Você que gosta dos nossos vídeos Bate o sininho Dá o like É muito importante Que você dê o like Vamos chegar nos 500 mil seguidores Rapidinho O desafio agora É chegar em 500 mil seguidores Até 15 de novembro Então cada seguidor aí Traz mais um Para a gente bater esse recorde aí Cheio de seguidor Na nossa página O curso é deliciosamente simples Com uma linguagem que atende e que é acessível a todos No entanto, nós somos blindados com o conhecimento profundo E a vasta experiência do Paulo das Ervas e da Dona Lia Que é generosamente compartilhada com todos nós Minha percepção do uso dos recursos naturais Especialmente das plantas para cuidar da saúde e da qualidade de vida Foi profundamente aumentada Percebi que a fisioterapia está disponível Para todo mundo que se abre para a experiência de se tornar Responsável pelo resgate Pelo cuidado da própria saúde Então, para mim, o curso pode ser definido com uma única palavra Resgate 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 de um saber ancestral Que foi perdido Um saber popular Que vinha sendo deixado de lado Mas que o mundo precisa Para se curar Depois de todas as suas mazelas Resgate 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 Legenda Adriana Zanotto